O menino aparece em Índia e anda a mão do seu cabelo preto peu Simula um toque que desabrocha, esse teu gás se machucado pelo meu Se quer tamanha vou de espiral, me afogar a calma, salivou um beijo teu Siga a seta e diga que sou seu O menino aparece em Índia e anda a mão do seu cabelo preto peu Simula um toque que desabrocha, esse teu gás se machucado pelo meu Se quer tamanha vou de espiral, me afogar a calma, salivou um beijo teu Siga a seta e diga que sou seu Venha sem chão, me ensine a solidão de ser só dois Depois te levo pra casa e o teu laranja que me faz ficar bem mais Well, sometimes I go out by myself And I look across the water And I think of all the things Why you do it in my head that I paint a picture Yeah, yeah Ooh, cause since I've come on home Well, my body's been a mess I miss your ginger hair And the way you'd like to dress Oh, why don't you come on over Stop making a fool out of me Yeah, why don't you come on over, Valerie 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 Why don't you come on over, Valerie Valerie Oh, why don't you come on over Why don't you come on over, Valerie Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já fico pra trás Segura o teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Laia, 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 laia Laia, 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 laia Segura o teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Numa escala 0 a 10 eu te dou 100 e 100 Parece pouco pra você Mais de um milhão de corações eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Colorir nosso jardim de amor É você, só você que sabe me fazer feliz É você, só você que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz É o meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É desejar você É desejar você Você é assim um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você E gosto de ficar com você Minha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim um sonho pra mim Quero te encher Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo É o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim um sonho pra mim 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 E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo É o meu amor Eu gosto de ficar com você E eu gosto de ficar com você Euakan pela costura Eu faz parte Eu gosto de ficar com você Eu gostei E eu gosto disso Eu gostei Que é que você Se pudesse Amém. 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 Fala, 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 Fala Fala, Fala, Fala Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores no amor, melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Dias melhores Para sempre Para sempre, Porto Alegre Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores no amor, melhores na dor Melhores no amor, melhores na dor Melhores no amor, melhores em tudo Dias melhores na dor Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Dias melhores Pra sempre Pra sempre Simbae Eu só quero que você saiba Que eu estou pensando em você Agora e sempre mais Eu só quero que você ouça A canção que eu fiz pra dizer Que eu te adoro cada vez mais E que eu te quero sempre em paz Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você Como eu te quero tanto bem Aonde for não quero dor Eu tomo conta de você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Eu só quero que você caiba No meu colo Porque eu te adoro cada vez mais Eu só quero que você siga Para onde quiser Que eu não vou ficar muito atrás Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você Como eu te quero tanto bem Eu te quero tanto bem Aonde for não quero dor Eu tomo conta de você Mas te quero livre também Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Como o tempo vai e o vento vem Eu só quero que você saiba Que eu estou pensando em você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem E que eu te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Como o tempo vai e o vento vem De todo o amor que eu tenho Metade foi tu que me deu Salvando minha alma da vida Sorrindo e fazendo o meu erro Se queres partir, ir embora Me olha da onde estiver Que eu vou te mostrar que eu tô pronta Me colha, madura do pé Salve, salve essa nega que aché ela tem Te carrego no colo e te dou minha mão Minha vida depende só do teu encanto Se lá pode ir tranquila, teu rebanho tá pronto Teu olho que brilha e não para Tuas mãos de fazer tudo e até A vida que chamo de minha Neguinha, neguinha Te encontro na fé Me mostro um caminho agora Um jeito de estar sem você O apego Não quer ir embora De acho Ele tem que querer Oh meu pai do céu Limpe tudo aí Vai chegar a rainha Precisando dormir Quando ela chegar Tu me faça um favor Dê um banto a ela Que ela me pense aonde eu for O fardo pesado que levas Deságua na força que tens Teu lar é no reino divino Limpinho Cheirando alegrinho Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter então Você vai acreditar talvez Ou se não queira a partir de vez Se eu falasse nessas coisas que eu vejo em você Me atravessam num segundo sem eu entender Tudo que me faz ver E tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Algo parecido Eu estou livre com seu passo e aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar talvez Se preocupo com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente quando sente A gente é diferente quando sente O que é o sol Eu sou muito feliz A gente é diferente quando sente O que é o que é o que é isso a gente O que é o que é que é o que é isso a gente Deixa pra lá Que de nada adianta esse papo de agora não dá Que eu te quero é agora e não posso E nem vou te esperar Que esse papo de um tempo nunca funcionou Com nós dois Sempre que der Mande um sinal de vida de onde estiver dessa vez Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem Ou deitada nos braços de um outro qualquer Que é melhor Do que sofrer De saudade de mim como eu tô de você Pode crer Que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo Imagina só pra você Quero te ver Dando volta no mundo indo atrás de você Sabe o quê? E rezando pra um dia você se encontrar E perceber Que o que falta em você Sou eu Deixa pra lá Que de nada adianta esse papo de agora não dá Que eu te quero é agora e não posso E nem vou te esperar Que esse papo de um tempo nunca funcionou Com nós dois Sempre que der Sempre que der Mande um sinal de vida de onde estiver dessa vez Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem Ou deitada nos braços de um outro qualquer Que é melhor Que é melhor Do que sofrer De saudade de mim como eu tô de você Pode crer Que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo Imagina só pra você Quero te ver Dando volta no mundo indo atrás de você Sabe o quê? E rezando pra um dia você se encontrar E perceber Que o que falta em você Sou eu E rezando pra um dia você Tem mandato distraído Impaciente e indeciso E ainda estou confuso Só que agora é diferente Estou tão tranquilo e tão contente Quantas chances de espetir Sei quanto que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava Provar nada pra ninguém Me fiz cem mil pedaços Pra você juntar Eu queria sempre achar Explicação do que eu sentia Como um anjo caído Fiz questão de esquecer Que mentir pra si mesmo É sempre abriar Não sou mais Tão criança A ponto de saber tudo Já não me preocupo Se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu vejo o mesmo que você Tão calcato e tão bonito O infinito é realmente Um dos deuses mais lindos Sei que às vezes eu uso Palavras repetidas Mas quais são as palavras Que nunca são ditas Me disseram Que você Estava chorando E foi então que eu percebi Que como lhe quero Já não me preocupo Se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu quero o mesmo que você Que eu quero o mesmo que você Que eu quero o mesmo que você Parece cocaína Mas é só tristeza Talvez tua cidade Muitos temores nascem do cansaço E da solidão Descompasso O desperdício Perdeiros são agora Da virtude que perdemos Há tempos Há tempos tive um sonho Não me lembro Não me lembro Tua tristeza é tão exata E hoje o dia é tão bonito Já estamos acostumados Ah não temos mais nem isso Sonhos vem Sonhos vão O resto é imperfeito Disseste que se tua voz Se tivesse Tivesse força igual Tivesse força igual A imensa dor que sentes Eu grito Eu grito a cortaria Eu grito a cortaria Não só a tua casa E há tempos O encanto tá ausente E a ferrugem no sorriso Só acaso estende os braços A quem procura frigo A quem procura frigo e proteção Meu amor Disciplina é liberdade Compaixão é fortaleza Ter vontade é ter coragem Lá em casa tem o poço Mas a água é muito Pliu Pau Teus sinais Me confundem na cabeça Aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar Não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro Te conheço Quando chove Quando faz frio No outro plano Te devoraria Tal Caetano A Leonardo de Caprio É um milagre Tudo que Deus criou Pensando em você Fez Fez a Via Láctea Fez os dinossauros Sem pensar em nada Tchau 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 Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando chove ou quando faz ver Em outro ano te devoraria tal Caetano A Leonardo de Capri É lá que tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Láctea, fez os dinossau Sem pensar em nada, fez a minha vida Te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de te jogar da solidão Mas quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo é viver pra esperar E esperar devorar você Eu quero mesmo é viver pra esperar E esperar devorar você Meu viver É esperar você Meu viver É esperar você Hoje eu preciso te encontrar De qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa E hoje é um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis Te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra Tua Hoje eu preciso de você Hoje eu preciso de você Hoje eu preciso de você Lá 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 lá. Lá 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 lá. E hoje eu preciso de você Qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Me deixa feliz Só hoje Hoje preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz Feliz Só hoje Hoje só tua presença Eu vou te ver 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 A quem conseguiu me convencer que era prova de amizade Se alguém levasse embora até o que eu não tinha Quem me dera ao menos uma vez Esquecer que acreditei que era por brincadeira Se cortava sempre o pano de chão De linho nobre e pura seda Quem me dera ao menos uma vez Explicar que ninguém consegue entender Que o que aconteceu ainda está por vir Que o futuro não é mais como era antigamente Quem me dera ao menos uma vez Não há que quem tem mais do que precisa ter Mas sempre se convence que não tenho bastante Fala demais por não ter nada a dizer Quem me dera ao menos uma vez Se o mais simples fosse visto como o mais importante Mas deram espelhos e vimos um mundo doente Quem me dera ao menos uma vez Pender como um só Deus ao mesmo tempo é três Se mesmo Deus for morto por vocês Só maldade não deixava Deus tão triste Eu quis o perigo e até sangrei Sozinho, entenda que sim Sim, pude trazer você de volta pra mim Quando descobri Quando descobri que é sempre só você Que me entende do início ao fim E é só você que tem a cura pro meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto E é só você que tem mais do início ao fim E é só você que tem mais do início ao fim Quem me dera ao menos uma vez Acreditar por um instante tudo que existe Acreditar que o mundo é perfeito E que todas as pessoas são felizes Quem me dera ao menos uma vez Fazer com que o mundo saiba que o teu nome está em tudo E mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado Quem me dera ao menos uma vez Com a mais bela tribo Dos mais belos índios Não ser atacado, ser inocente Eu quis o perigo e até sangrei sozinho Entenda, assim pude trazer você de volta pra mim Quando descobri que é sempre só você Que me entende do início ao fim E é só você que tem a cura pro meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Nos deram espelhos E vimos um mundo doente Tentei chorar E não consegui Tentei chorar E não consegui Tentei chorar Amém. 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 Dices que no es necesario vivir soñando tanto que vivo para ser de más por ti. Dices que no es necesario cada vez que canto una canción de más para ti. Soñar contigo es igual. No digas no precisas. Yo digo es necesario. Si amas de verdad, se ama nada más. Pero ha de ser así para ser de corazón. No digas no precisas. Ah, 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 tiene que ser así. Tuyo es mi corazón. No digas no precisas. Ya soñé con la vida. Ahora vivo un sueño. Más vivir o soñar contigo es igual. No digas no precisas. Yo digo es necesario. Si amas de verdad, se ama nada más. Pero ha de ser así para ser de corazón. No digas no precisas. Ah, 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 tiene que ser así. Tuyo es mi corazón. No digas no precisas. Ah, 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 pero ha de ser así para ser de corazón. No digas no precisas. Ah, 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 tene que ser así, tuyo es mi corazón, no digas no precisas Ah, ah, ah Se você voltar pra ela Tente não se arrepender Vai ser difícil amar alguém Sem se querer É melhor fazer valer a pena E é bem melhor se conhecer Nas coisas do amor convém Pagar pra ver E fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Eu posso não saber de tudo Melhor às vezes nem saber Mas uma coisa eu sei Ninguém vai te dizer Vai te dizer Amigo, amar alguém a fundo É coisa séria de querer Cuide de quem te quer E cuide de você Que fica tudo bem Que fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica tudo bem Fica tudo bem Mas é claro que o sol Vai voltar Mais uma vez Escuridão já vi pior De endoitecer Gente santa Espera que o sol Já vem Tem gente que está do mesmo lado que você Mas deveria estar do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente enganando a gente Veja nossa vida como está Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém Quem confia Confia em si mesmo Quem acredita Sempre alcança Mas é claro que o sol Vai voltar Amanhã Mais uma vez É assim Escuridão já vi pior Te endoitecer Gente santa Espera que o sol Já vem Nunca deixe que te digam que não valha Pena acreditar no sonho que se tem Ou que meus planos Ou que meus planos nunca vão dar certo Ou que você nunca vai ser alguém Tem gente enganando a gente Veja nossa vida como está Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém Quem confia Confia em si mesmo Quem acredita Sempre alcança 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 Linda Linda Do jeito que é Da cabeça ao pé Do jeitinho que for É E só de pensar Sei que já vou estar Morrendo de amor De amor De amor Coisa linda Vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Coisa linda Vou acordar Vou acordar Coisa linda Vou pra onde você está Não precisa me chamar Coisa linda Vou pra onde você está Encontrei descanso em você Me arquitetei Me desmontei Enxerguei verdade em você Me encaixei Verdade eu dei Fui inteira e só pra você Eu confiei Nem despertei Silenciei meus olhos por você Me atirei Precipitei a glória Agora eu quero ir Fiz de mim descanso pra você Te decorei Te precisei Tanto que esqueci de me querer Testemunhei o fim do que era agora Agora eu quero ir pra me reconhecer de volta Pra me reaprender e me aprender de novo Quero não desmanchar com teu sorriso bobo Quero me refazer Quero me refazer Eu que sempre quis acreditar que sempre Acreditei que tudo volta Nem me perguntei como voltar Nem porquê Quero não desmanchar com teu sorriso bobo Quero não desmanchar Quero não desmanchar com teu sorriso bobo Quero não desmanchar Quero me refazer Longe de você Quero não desmanchar 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 Legenda por Sônia Ruberti